Hoje eu tô aqui muito ansioso pra trazer um game pra vocês, tá ligado? Essa é a segunda vez que eu tô gravando a gameplay, porque a primeira gameplay eu acabei tendo um problema no ABS e não gravou o áudio. Então foi a gameplay fantástica, mano, onde eu conheci praticamente tudo. E essa é uma segunda gameplay, mas eu vou tentar fazer com a maior empolgação e tentar apreciar novos detalhes e coisas que eu não consegui perceber na minha primeira gameplay. Certo, rapaziada? É uma pena que isso tenha acontecido, porque eu acho que o vídeo ia ficar muito foda. Bom, rapaziada, pra contextualizar vocês e deixar vocês aí mais à par da situação, o que acontece foi o seguinte, mano. Foi até bom que isso aconteceu, porque nós tá casero, certo, mano? Nós estamos com 57 reais no bolso e qual que foi essa ideia? Nós tínhamos feito um corre ali, tá ligado, mano? Nós pegamos uma motinha ali embaixo ali do parceiro, certo, mano? Nós começamos a nossa entrega, levantamos o dinheiro, fiz um cash, mano. E aí eu encostei aqui no Zequinha aqui, tá ligado? E comprei um canhão, mano. Comprei logo uma automática já, entendeu? Isso aí aí, fiz uma moeda aí, fiz uns pares de bagulho. Só que como? Acabou que os coxas vieram atrás de mim, mano. E deu ruim, mano. Teve troca de tiro aí ali atrás ali é o hospital, certo, mano? Mentiroso! O hospital público ali é... Mas pelo menos o pai tá na beca, tá? Só falo um negócio pra vocês. O pai tá na beca. Parece que você tá numa, tipo assim, ó, numa... Um universo, mano. Totalmente brasileiro, mano. É insano isso aqui, velho. É realmente impressionante, mano, essa experiência. Independentemente do seu sexo e idade, HIV é altamente contagioso. Não tratado e ficar desprotegido. A vida importante. No CIFS, você consegue grátis todo tratamento e prevenção. Aqui você terá tudo que for necessário. Olha isso aqui, mano. É muito mais do que uma simples dedada. Acompanha Nacional do Exemplo de Próstata. É isso aí, rapaziada. O bagulho é engraçado, é triste, mano. Mas a parada é o seguinte. Todo mundo vai tomar, tá? O Nicolás tá puto. Nossa, mas ele aqui é no segundo andar, né? Calma. Gente. Boa tarde, como vai? Opa, tô bem, pô. E você? Suave? E aí? E aí, irmão? Cabulosa essa beca, hein? Ah, tá ligado, né, paisão? Aquela fita, moleque. É nóis, caralho. E aí, tiozinho? Mesmo? Vamos ver qual que é dele. E aí, mano? E aí, meu? E aí, tá no maior pano, hein? Você escolheu aonde? Ué, você escolheu aonde? Ali embaixo é ali, tá ligado? É nóis, filho. Ah, vocês estão ligados, né, rapaziada? Aqui eu sou conhecido, certo, mano? Aqui geralmente conhecem. E aí, dona? Aí, bebê, calma. Pai, moscana. E aí, João? Filha da p***. Qual que é, ó? Tá olhando o quê? Como é que é? E aí, parça? Qual que é a tua? A minha, a minha é essa aqui, parceiro. Vem. Vem. Homem. Você vai... Caralho, calma. Vai embora. Vai, vai, vai. Ô, mano, não tenta. Vai. Ô, louco, maluco. Vai logo morrer, filho. Ô, louco. Mano, aqui eu arrumei. Calma, vem. Vem. Calma. Não, parceiro. Nossa, mano. Vai. Vai, tio. Vai. Aí, tá moscando? P***. Aí, ó. Eu que me ajudo. Tá moscando. Ainda logo eu peguei seu dinheiro ainda. Vai moscando. P***. Tem que ver ninguém. Ah. Ah. Agora o pai tá online, tá? Respeita, papai. Agora o pai tá maquinado. Ó os BTV, vai. Dá uma afastada. Preciso arrumar um trampo, tá ligado? Porque eu preciso como? Comprar um berro, né, mano? Eu tô sem... Tô sem nada, mano. Tô no veneno. Agora eu tenho esse carrinho. Já é alguma coisa, né, mano? Vamos ver se eu descolo uma motota aqui no bico aqui, mano. Ih, eu vou falar pra vocês, rapaziada. Aqui no bico aqui é onde os caras desovam as motos, carros. Por isso que tem bastante carro e moto praticamente abandonado, mano. É porque os caras desovam, tá ligado? Ó a motinha aqui, ó. Essa motinha aqui é isso mesmo, ó. É um veneno que tá matando a culpa. Então, eu tenho um vídeo falando de vocês. Ó, vai ver? Tá funcionando. Vou ver, né? Me manda depois. Valeu. Caralho! Ô, louco, mano. Calma aí, parceiro. Ô, 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 ô. Vem, me ajuda lá. Quem pode ter se machucado? Tio. Vou desovar esse carro aqui, mano. Tá mal toquinho, ó. Tome. Ó o público ali, ó. Nossa, agora já dá pra me levantar um dinheiro, tá? Ó o grauzinho. Tome, ó. Ó. Ó a mulher dele que entrega aqui. E aí, dono? Vamos? Vamos que vamos. Dá um bagulho aí que eu vou entregar pra você, tio. Confia. Melhor entrega é a do pai. Não tem erro. Dá ali. Aqui, ó. Tome. Ha! Aqui você toma, tá, moleque? Aqui é outra parada, mano. É outro, mano. É outro negócio, mano. Ó, ó, ó. Ó. Tome. Ah, que isso, mano. Pô, entrega, mano. Calma. Deu uma emocionada aqui, entendeu? Olha isso. Tamo indo. Tamo indo aqui, ó. E comenta. Obrigada. Vai, entendeu? Valeu, dono. E já tá ligado? Já corta aqui pra baixo, ó. Mano, aqui é a pilota, né, mano? Aqui tem que ser o piloto, mano. Tá loucão o quê, pode ter? Faz eu voltar aí, não. Que você vai ver quem que tá loucão. XREzinha. Mano, é igualzinho a XRE, mano. Muito louca. Inspirada completamente nela. Uma motinha boa pra mim pegar ali embaixo, ali na saída, hein, ó. Eita, eita. Aqui, aqui. Aqui é um negócio que é barro, né, mano? Nossa, nossa, nossa. Coloca aqui, hein. A minha mulher vai vir. Aí, ó. E aí, chegou rapidinho, hein? Ah, você tá ligada, né, moço? É isso aí, rapaziada. Eu vou levantar um cash, hein. E a hora que o pai tiver um dinheirinho, né, vai cair pra pista aí pra fazer um dinheiro. Não, olha só os coxas. Caralho, mano. Os coxas me grudam. Eu sou ladrão, rapaz. Peguei essa aqui pra dar uma... Nossa, mano. Vou ter que sumir com esses B.O., mano. Não posso nem ir pra quebrada, na realidade, mano. E se eu for pra alguma quebrada... Caralho, me trombar lá é B.O., né, mano? Tá aqui, mocosadinha, aqui no tranquilo, tá ligado, ó. E não morra aqui, ninguém me tromba, filho. Relaxa. Eu acho que não me tromba, né? Vai. Ô, louco, mano. Não mostra, mano. Sai fora, sai fora. Ô, louco, tio. Mostra, mano. Não acho, caralho. Os caras é ruim, mano. Mostra, mano. Ô, louco, filho. Nossa, tome. Porra, rapaziada, sinto muito, mas vocês não me pegam não, tropa Ai, ai Vocês não me pegam não, rapaziada Policiais Ah, Nicolau nas fugas, vocês acham que pega? Não pega nada Não pega nunca Já joga no peito ainda Ei, 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 tá maluco, cara? Não me arruma problema não, porque eu já tô cheio, já, mano Vambora, vamos ver o que nós arruma pra cá Tem uma entrega aqui, tem um parceiro que vende um E aí, dono Vamos que vamos A barata aí A barata aí A barata aí Ah, demônio Quem não tá ligado, essa aqui é minha casa, certo? Aqui é minha família, ó Todas elas pequenas, tô, 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 a criancinha ali, tô mais novo, entendeu? Ó, reloginha Cara, a riqueza de detalhes e a familiaridade que traz essa gameplay é insana, é incrível, tá ligado? Isso aqui parece que, tipo assim, realmente você tá, viajou pra dois mil e... Sei lá, seis, tá ligado? Que as casas eram assim, e muitas ainda são Mas eu digo das coisas, por exemplo, ó Correciona ali esse reloginho, pipa Esse tipo de vitro aí, ó São coisas muito características, ó É... Sábado de passar Mano, é muito instano, mano Tipo, pros gringos jogarem isso aqui, mano Eles tão vivenciando a realidade, mano Brasileira, tá ligado? Muito louco, mano Ó, PC Vamos ver Que louco, mano A cadeira gamer aí da maioria dos brasileiros É, mas é que o Nicolau tá suave, ó Dois quartinhos, pá Com TV, as paradas Ó, micro-ondas Homem Aí aqui o banheirinho, vamos olhando Tranquilo, ó O Nicolau tá vivendo bem, certo? Tem uma casa, ó Filtrinho de barro, né, mano Pra pegar aquela água filtrada High quality Certo? Pô, tava ficando um remedinho, viu, mano Dorflex Ó, aqui é a geladeira da Consul, né, mano Aqui é mamarate Puxa-taco Haha, muito louco, mano Ué? Dois micro-ondas, mano É que isso aqui deve ter trabalho, né Pode crer Teninha, pum Nossa, aí daqui Maquininha de lavar Plantaçãozinha Certo, rapaziada? Aquela plantação que vocês tão ligado, né, mano Ó, pum Camiseta Tinha do Pravis Faixa de ferramenta Pum Um óleo, né, mano Um É... Engribante Pum Uma tinta, mano A tinta, sabãozinho E claro, né, churrascado, né, mano Isso aqui tem uma churrasqueirinha Pra fazer uma churrascada Bom É isso, mano Esse pulo tudo A minha casa E... E eu tô reformando, certo, mano Ó, dá pra guardar um carro Que no caso Vou guardar minha motoca, né, mano Depois eu vou mostrar a obra Que tá ali em casa Ali do lado pra vocês Tô uma noite inteira trabalhando aí O negócio é tirar um descanso Ai, ai A gente tem que mandar uma descansada E é isso Dormir sem tomar banho mesmo